E hoje, gente, é ponto facultativo no Estado, tá? As repartições públicas estaduais não funcionam hoje por conta do feriado do Dia do Servidor, que foi comemorado no dia 28 de outubro, mas o governo do Estado adiou pra hoje, pra poder emendar com o feriado nacional, que amanhã, 15 de novembro, é o dia da proclamação da República, então o governo do Estado emendou. Então hoje não tem expediente nas repartições públicas e nem amanhã. Amanhã também é um feriado nacional, amanhã as repartições públicas municipais também não funcionam, assim como do governo federal, o comércio fica a critério de cada estabelecimento. Tem uns que abrem, outros não abrem, aqueles que abrirem têm que pagar 100% de hora extra para os funcionários e têm que fazer a solicitação, protocolar o pedido no sindicato do comércio varejista. Então, por isso que muitos optam por nem funcionar e outros acabam funcionando, o shopping funciona normalmente, supermercados também, mas as repartições públicas estaduais, o expediente só na próxima segunda-feira, tá? E por conta disso, gente, mesmo com esse ponto facultativo, o Emosu de Três Lagos estará com atendimento ao público hoje, em sistema portas abertas até o meio-dia, apesar de ser ponto facultativo. O motivo, gente, é a demanda, né? Muita demanda e pouca oferta, tem poucas bolsas, o Emosu está necessitando de estoque de sangue. A gente acompanha agora na reportagem da Letícia Guimarães. Há três meses, o Emosu de Três Lagos está com déficit no estoque de sangue. Atualmente, a média é de 318 doadores mensais, mas esse número é considerado insuficiente pela própria unidade. A coordenadora regional do Emosu, Karine Barros, explica que cada pessoa pode doar uma média de 450 ml de sangue e muitas circunstâncias têm impedido dos doadores irem até lá. Vários motivos estão ligados a essa falta do comparecimento dos nossos doadores. Entre elas, o tempo, o clima, o acontecimento, ainda estão acontecendo algumas arboviroses, como dengue, chikungunya, zika, que têm afastado o doador, né? Porque, neste caso, ele tendo alguma dessas doenças, ele realmente não pode doar. Para aumentar o estoque, nesta quinta-feira, 14 de novembro, o Emosu de Três Lagos está promovendo uma ação chamada Portas Abertas. O atendimento se mantém até o meio-dia, mesmo com um ponto facultativo decretado pelo governo do Estado nesta quinta, véspera do feriado da Proclamação da República. A assistente social do Emosu, Jaqueline Amália, apontou as tipagens sanguíneas que estão em falta e quem pode se tornar um doador. Neste momento, nós estamos precisando de O positivo, O negativo, B positivo, B negativo e A negativo. Você ser doador, você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem alimentado. Aí você comparece até o Emosu. A primeira coisa que a gente fala muito para a pessoa ter é uma boa vontade. Então, a partir do momento que você quer doar, que você tenha uma boa vontade, compareça, vem aqui, vamos conversar. Com certeza você vai conseguir concretizar a sua doação e vai sair daqui. Além de ser uma pessoa mais leve, porque você vai estar ajudando um próximo, você vai se sentir uma pessoa completamente diferente quando você sai da doação. A doação no Emosu precisa ser constante. Isso porque o sangue concentrado utilizado em procedimentos cirúrgicos possui o prazo de validade de 35 dias. As plaquetas necessárias em casos severos de dengue, por exemplo, duram apenas cinco dias. E para incentivar a população, a assistente social destacou de que forma será o atendimento nesta quinta-feira para quem pretende doar bolsas de sangue. Hoje, na verdade, é um feriado aqui para o Estado, porém, a gente vai estar aberto para atender toda a demanda dos doadores que comparecerem, porque realmente a gente está precisando do sangue e para que a gente não tenha lá no futuro que falte para os hospitais. Então, a gente tem feito, nós vamos ficar abertos das sete ao meio-dia para que a gente consiga receber essas pessoas que não possam vir durante a semana para que venham hoje fazer a sua doação e nos ajudar a abastecer os estoques. Como funciona? A pessoa vem, faz o primeiro cadastro, e aí, em cima desse cadastro, ele vai para a pré-triagem, ele vai fazer alguns testes, verificar a pressão, hematócto, ver se está tudo bem, ele vai para a triagem médica. Lá na triagem médica, o médico faz dezenas de perguntas, e aí, em cima do que você responder, ele te inapta ou não. Se você for apto, você vai para a doação, lá você tira uma média de 450 ml de sangue e após o término, uma amostra desse sangue vai para os exames e a sua bolsa fica no status aguardando. Depois desse processo, você vai tomar o seu lanche e depois você vai embora. Esse processo todo demora numa média de 30 minutos. Pessoas do sexo masculino podem realizar a doação de sangue até quatro vezes ao ano, enquanto as mulheres podem doar apenas três vezes. A coordenadora Karine Barros pontuou que há diversos benefícios. O principal, a possibilidade de salvar uma vida. É muito importante a gente falar dos benefícios da doação de sangue, não só os benefícios legais que esse doador tem, como benefícios nas filas de banco ou preferência em escolas, não isso. Mas eu falo do benefício que tem de estar renovando o seu sangue, de ter os seus exames feitos e principalmente de ajudar a outra pessoa, porque a gente às vezes só é sensibilizado quando alguém, algum familiar necessita de sangue. Então é importante a gente vir, fazer a doação, ajudar, principalmente quem a gente não sabe lá na ponta. Um bebê, um acidentado, alguém esfaqueado. Então esse é o maior ato de amor que a gente pode ter.